Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindos ao canal Curioso por Carros, o canal que tem o objetivo de ajudar você na escolha do seu carro ideal. E para isso, eu trago vídeos super completos, pois melhor do que procurar carro olhando fotos e lendo descrição, é assistir um vídeo de análise e conhecer exatamente o carro que você procura. Até porque esse aqui está à venda na loja Binhocar, e você pode assistir e conhecer todos os detalhes do carro e entrar em contato com eles e vir aqui só fazer o Pix. Mas agora eu vou falar dessa bela Fiat Strada 1.3 na sua versão Freedom, ela é ano 2021. E para você que busca um carro não só para passear, mas também para trabalhar, esse aqui é um modelo espetacular, como vocês vão ver mais à frente. Gostou da ideia? Então pode se acomodar, pois nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Vamos então iniciar nossa avaliação falando desta bela Frentax. E olha que espetáculo, realmente ela tem um estilo único. É um carro espartano e muito econômico em todos os setores. Inclusive aqui na frente nós temos uma grade simples, uma grade de custo baixo, isso que é muito importante. No conjunto óptico nós temos então faróis alto e farol baixo, num único projetor. Temos uma luz de posicionamento e temos também luz de seta. Na parte de baixo ainda temos uma luz auxiliar. Passamos agora para esta bela lateral. E claro, é uma picape estilosa de cabine simples. Mas vejam que realmente ela possui um ótimo conjunto, como essas belas rodas, que possui pneu com medida 119565 raio 15. Para vocês verem como ela é barata de manter, eu vou deixar aqui valores de pneus para que vocês tenham essa noção. Aqui também nós temos freio a disco ventilado com ABS e a suspensão é independente Mac Pearson. Seguimos então por este retrovisor, que possui repetidor de seta e um ótimo tamanho. Temos ainda a possibilidade aqui de colocar um rack de teto. Além disso, temos essa bela roda traseira com a mesma medida, 19565 raio 15. O freio é a tambor e a suspensão é por feixe de mola. Chegamos agora a esta bela caçamba. Olha que espetáculo. Já possui aqui uma capota marítima, realmente muito boa. Vejam também, aqui na parte de trás nós temos inscrições e temos essas lanternas ao padrão Fiat. Na parte de baixo não temos sensor de estacionamento, nem tampouco câmera. Mas encontramos o step, que é localizado na parte de baixo. Já a sua caçamba possui 1.350 litros. Olha o espaço, que absurdo, realmente muito grande. Temos também iluminação de caçamba e aqui ela já veio com essa proteção em plástico. Muito bom realmente. Para baixar o step, vejam que nós temos aqui indicado pela chave o ponto exato onde você desce o step. Para fechar essa tampa é muito simples, ela é bem leve. Observem, ela deve ter um contrapeso aqui que deixa ela realmente bem levinha e é super simples, é só bater e já foi. Está lá. Caçamba da picape. Fiat Strada? Fechada. Bom, e chegamos agora ao motor 1.3 desse belo Fiat Strada. Esse é um ótimo motor realmente, hein? Super guerreiro. Vejam que ele é 1.3 4 cilindros flex. Ele possui bobinas integradas diretamente às velas e ele também possui corrente de comando. Olha, que espetáculo! Esse conjunto está ligado a um câmbio manual de 5 velocidades. Com esse conjunto, ele gera 109 cavalos no álcool e 101 cavalos na gasolina. Já o seu torque é de 14,2 quilogramas força no álcool e 13,7 quilogramas força na gasolina. E isso a 3.500 RPM. Levando essa picape Strada de 0 a 100 em 11 segundos e tendo uma velocidade máxima de 168 quilômetros. Já o seu consumo na cidade abastecidos com álcool é de 8,8 quilômetros por litro. Já abastecidos com gasolina, 12,6 quilômetros por litro. Na Estrada, seu consumo melhora e sobe para 9,7 quilômetros por litro abastecidos no álcool e 13,8 quilômetros por litro abastecidos na gasolina. Seu tanque de combustível possui 55 litros e sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 759 quilômetros. Bom, e agora estou a bordo dessa bela picape Fiat Strada. E eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você acha esse um carro legal? Se você estivesse procurando um carro para ganhar um dinheiro, essa aqui seria a sua opção? Então eu posso afirmar para você que se essa é a tua opção, se você está procurando um carro nessas características, na Biocar, você vai encontrar essa picape Strada com uma quilometragem baixíssima e laudo cautelar aprovado. Realmente é uma ótima opção, é uma ótima escolha que você fará e não vai se arrepender. Por isso eu deixo aqui o site da Biocar, fica lá na descrição, acessa o site, pega o telefone. Eu também já mostrei para vocês o site, o número do telefone lá atrás. Você anota esse número, liga para eles, vem fazer uma visita, agenda o test drive. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai fazer realmente uma compra super coerente. Uma compra realmente racional, essa que é a verdade. Mas se você também gosta do nosso estilo e acha que vale muito a pena procurar carros assistindo vídeos, ao invés de só olhar por fotos, acessa o nosso canal aqui embaixo também. Fica um link para você ou clica aqui no botão de inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Pois a rotatividade de carro é muito rápida. Você pode gostar desse carro hoje e amanhã ele já tem ido embora. Então é importante também você ativar o sininho. Se está gostando desse vídeo, dá o like para ajudar a gente. Também pode pegar esse link que eu deixo na descrição e compartilhar com o seu amigo que está procurando um carro. Assim você ajuda a levar essas informações para várias outras pessoas e ajuda o nosso canal a crescer ainda mais. Vamos dar continuidade à nossa análise. Falando então desses bancos, as regulagens ficam aqui no centro. Então nós temos regulagem em altura. Vejam que aqui inclusive é o mais baixo que esse banco consegue ir. Olha só, eu já estou bem alto, mas temos regulagem em altura e regulagem também no encosto. Coluna de direção também possui regulagem apenas em altura. Não temos regulagem de profundidade. Já na porta você encontra uma porta toda em plástico. É um plástico bom até, de boa qualidade. Os dois vidros possuem acionamento automático e por um toque. Temos também ajuste elétrico dos retrovisores. Mas agora eu farei uma passagem da esquerda para a direita. Vamos falar dos detalhes aqui desse painel e tal. E depois vamos sair para dar uma volta, né? Claro, quero saber como é que funciona essa bela picape-estrada equipada com esse motorzinho. Vamos dar início então falando dessa parte interna. Falando desse volante. Vejam que legal. Ele é bem bonito, possui um black piano aqui fazendo um ótimo estilo. Temos também comandos multifuncionais. Esse comando aqui é muito estilo Dorge. Passa por tudo, né? Dorge, Jeep. Todo mundo possui esse comando aqui, bem igual. Na parte de trás nós temos comandos do limpador. Do outro lado temos seta e controles também dos faróis. Vamos agora falar desse cluster de informações. Vejam só. Aqui nós temos contagiros. Ao centro, velocímetros com computador de bordo. Do lado direito nós temos marcação do tanque de combustível. Vou mudar as funções aqui para vocês verem. Vejam só. Configurações do veículo. Velocímetro, informações do veículo. Áudio, trip e mensagens. Está tudo aqui. Olha que beleza. Fantástico, né? Vamos botar aqui informações do veículo. E aí nós temos mais aqui uma barra. Olha só. E aqui é legal, né? Nós temos tempo do funcionamento do motor. Temperatura do líquido de arrefecimento, super importante. E pressão dos pneus. Temperatura externa. Legal, legal pra caramba. Mas eu quero ver pra gente ter uma noção aqui de consumo. Ah, achei. Olha só. Desculpa. Nós temos aí distância percorrida, né? Trip B. Consumo médio. 10,8 quilômetros por litro. Com a velocidade média 43 quilômetros por hora. Ou seja, um trânsito de cidade. Temos também um modo eco aqui. Você vai andando, vai analisando. É isso aí. E aqui o médio. É exatamente o mesmo lá da Trip B. É um carro zero, né, gente? É um carro de 45 mil quilômetros rodados. Então não vai ter muita coisa aqui, não. Trip A, Trip B. Estará tudo igual realmente. Mas muito bom esse consumo. Temos aqui também um painel todo em plástico. Todo preto e plástico. Aqui nós temos também uns comandos. Vejam só, nós temos um comando do farol auxiliar lá da frente. Um farol. Na verdade, essa é uma lanterna que tem lá na caçamba. Controle de tração e estabilidade e o pisca-alerta. O som é do mais simples que tem. É só um radiozinho mesmo. É um carro para trabalho. Lembre-se disso. Na parte de baixo, nós temos ainda um pequeno porta-objetos. Mas tem espaço aqui, né? Você pode trocar. Se o carro for seu, aí você pode trocar aqui. Bota uma tela legal. Tem até mais funções do que a original. Aqui embaixo, nós já temos o ar-condicionado. Funciona muito bem. Realmente um espetáculo. Temos também um pequeno porta-objetos. E na parte de baixo, ainda temos uma tomada 12 volts e uma tomada auxiliar. Além disso, dois porta-garrafas. E o câmbio manual de cinco velocidades. Olha que maravilha. Ótimo câmbio. Aqui atrás, temos um pequeno porta-objetos. E temos também freio de estacionamento convencional. Vejam os comandos que eu falei para vocês do comando do encosto e o controle para fazer o levantamento do banco. Aproveita também, dá uma olhada na textura desse banco. Olha só. A bela grafia, né? Realmente muito bonito. Apoio de cabeça. Temos lá aquelas barras de segurança, né? Caso alguém quebre o vidro, não entra. Aqui atrás do banco, você encontra também equipamentos para fazer a troca do step e tal. Tem um pequeno espaço. É bem pequeno mesmo. Vale nem a pena mostrar. É bem pequeno. Já o porta-luvas. Ele desce na velocidade da luz. Temos também iluminação. E o espaço é muito bom. Além disso, temos um espaço aqui mais em cima, as saídas de ventilação, o teto preto. Isso é ótimo, esse teto preto. Porque sempre suja, né? E aí tudo preto aqui não vai transparecer. Vai ficar ótimo. Temos luzes independentes. Essa luz até parece LED. E temos o retrovisor também, que não é fotocrômico. Olha aí. E aí, família curiosa! Maravilhosa! O que vocês estão achando desse belo vídeo, hein? Espetáculo, né? Pode falar. Deixa para mim aqui nos comentários. O que é melhor? Procurar carro olhando foto e lendo descrição? Ou assistindo esse maravilhoso vídeo super completo com essa bela Fiat Strada que está lá na Binhocá esperando por você? Ah, meu garoto. É um espetáculo. E se você quiser se adiantar, faz parte do nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho, dando like, deixando comentário. Aí você faz parte da família por completo. Estamos aqui hoje a bordo dessa bela Fiat Strada lá da Binhocá. E, gente do céu, que carrinho interessante. Claro, é uma picape. Tem dinâmica de picape. Então, a traseira vazia, ela pula um pouquinho, né? Temos ali feixe de mola, então a traseira, ela vai pular sim, faz parte da dinâmica. Mas quando você está carregado, está com um pezinho, você pouco sente esse pulo da traseira. Outro detalhe também que esse motorzinho, 1.3 de bobinas integradas diretamente às velas. Além disso, ele ainda possui corrente de comando. Olha como ele é confiável. Desculpa, um motor realmente feito para não te dar dor de cabeça. Maravilha, né? Fantástico. É um carro feito para o trabalho, com toda certeza. Eu botei o econômetro aqui. Economia, né? Que ele fica aqui, que daí fica escrito economia. Mas, geralmente, é econômetro. Ele vai te dando o consumo instantâneo. Eu estou fazendo aqui, ele não mostra, é engraçado. Ele não mostra isso em quilômetros por litro. Não sei se dá para vocês verem nessa câmera. Ele me mostra por barras. E essas barras, elas estão sempre altas, assim. Tipo, estou andando muito econômico, né? Porque quando eu acelero, ela dá uma baixadinha, claro. Então, assim, eu, com toda certeza, inclusive pela média que nós tínhamos aqui no painel, de 10 quilômetros, pouco mais de 10 quilômetros por litro. Ou seja, é um carrinho realmente bem econômico. E você que trabalha com carro, é uma das coisas que você procura, né? Você procura um carro econômico e você também procura um carro de baixa manutenção. Com toda certeza, é a receita certa para que você possa ganhar dinheiro, né? Então, esse carro aqui, ele vai te entregar tudo isso. Além disso, é um carro novo, 45 mil quilômetros rodados, que também possui o laudo cautelar aprovado. Cara, isso é muita confiança. Você vai numa loja comprar o teu carro, primeira coisa que você consegue analisar de confiabilidade que a loja te passa, é ela ter um laudo cautelar. Gente, isso devia ser obrigatório, tá? Obrigatório. Mas lojas confiáveis sempre terão laudos cautelares. Pode ter toda certeza. Eu queria que o sinal fechasse aqui. Ele não vai fechar. Que pena. Estou em terceirinha, ó. Ó, ó, ó. Terceirinha. Vou dar uma pisada, ó. Ó, retomando. Retomando. Não me aguentei. Vamos jogar na segundinha. Ei! Muito bom, hein, galera? Que espetáculo. Ó, reduzidinha. Eita! Que maravilha. Realmente, um carro fantástico. Como eu disse pra vocês, um carro voltado para o trabalho. Temos uma caçamba lá atrás, super espaçosa. Mais de mil litros de capacidade. Então você tem realmente um carro bem econômico. Vamos sair aqui desse sinal? Olha só. Olha só. Nossa senhora, hein? Muito bom, hein? Aí como é um carro que possui essa dinâmica dele, é de ser um carro leve, o que acontece? Você tem essa pequena aceleradinha e ele já dá uma distracionada. Nada demais, normal, faz parte. Mas que carro fantástico. E perfeito pra você que busca ganhar um dinheiro. Como eu sempre digo pra vocês, um carro perfeito. Porque ele vai te entregar economia de combustível, manutenção perfeita, fantástica. E um carro super acertado. Vale a pena sim. Como eu disse pra vocês, esse carro está lá na Binhocá. Mas antes de ir pra Binhocá, eu vou passar aqui agora no estacionamento, onde temos nossa base. E nós vamos falar de valores. Porque eu sei, você que assistiu até agora e já deixou aquele like, quer saber também quanto custa. Pra colocar esse bichão aqui na tua garagem e quanto custa também pra manter. Até já te dei alguns valores aí, como custo, por exemplo, de pneu, né? Um ótimo valor de pneu, inclusive. Lá na Pneu Store, você encontra pneus realmente super baratos. Mas agora vamos falar de seguro, IPVA. E eu sei que você quer saber de tudo isso. Então não saia daí, que vamos para a parte agora, aonde o Pix é onde conta. Bom pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa bela picape-estrada, hein? Fantástica, realmente. Uma verdadeira compra racional, um motor super confiável, realmente feito pro trabalho, né? Nada de três cilindros, um quatro cilindros, com injeção direta, com corrente de comando, bobinas integradas diretamente às velas. Fantástico. E na Binhocá, você vai encontrar essa bela picape-estrada. Além de uma ótima quilometragem, 45 mil quilômetros, ela também possui laudo cautelar aprovado. Olha que espetáculo. Realmente é uma oportunidade única pra você que busca um carro, não só pra dar os seus passeios, mas também pra ganhar um dinheiro, né cara? Porque convenhamos, uma picapezinha sempre tem aquele dinheiro caindo ali, que é uma maravilha, fazendo um transportezinho aqui e um ali, hein? Que maravilha. Mas você quer saber também valores, valores e custos. Vou te passar agora. Vamos então só começar dando uma retocada aqui no pincel, que essa é uma Fiat Strada, na sua versão Freedom. Motor 1.3, quatro cilindros, ano 2021. E a sua cotação de seguro, essa foi feita lá em São Paulo, usando as piores características possíveis, ficou em 4.264 reais. Já o valor do IPVA, a alíquota de 4%, é de 1.609 reais. Um ótimo valor. E quanto custa essa bela picape Fiat Strada? Vou te falar agora. Fiat Strada, porque ela está custando aqui na Binhocar R$ 78.900, olha que espetáculo, R$ 78.900. Aproveita, anota o telefone, olha aí, telefone da Binhocar pra você agendar uma visita. E a partir dessa semana, né, a partir desses dias, além de apenas fotos, teremos também um vídeo de análise completa dessa bela picape Fiat Strada. Você que tem uma loja aí e quer levar esses vídeos pra sua loja, entra em contato comigo. Nós temos um Telegram aqui embaixo, você pode acessar e vir fazer parte. Além disso, você também que está assistindo o vídeo, pode vir fazer parte do nosso grupo do Telegram. É o grupo VIP. Você também que quer participar do nosso canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, deixe comentário, fala pra mim o carro que você quer conhecer. Eu vou pesquisar aqui, vou atrás e venho trazer pra você também esse carro, uma análise super completa. Mas se você está procurando um carro, mas não é a picape, Strada, o seu carro ideal, aqui do lado eu deixo opções de vídeos e aqui é o centro, botão de inscreva-se. Mas eu sei, você já está inscrito, certo? Maravilha! Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, fiquem com Deus e fui!